Cês fala demais, mas tu vê no final que cês são cú de ampola Tu pode chorar, implorar, pois tu nunca terás a foto da minha rola Aquele que rima, te tira, te zoa, termina e os mano grita A última gota do choro do cereal, killer cortando cebola Cante, ei, 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 oh, oh, oh Meu jingle bell bebeu e transou com a bebel O novo papai motel sou eu, ho, 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 oh, oh Atirando hit nesse beat, pa, 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 pa Clássico como um beat de A. Cole e J. Cole, co, co, co Só que na versão de um cão de briga Minha mãe me vem flipando e já vem ligando Não, 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 mãe, tô escrevendo com o qual Meu papel é tá no mic, não sou bom nos likes Não visto o hype, só sou bom nas rimas Como Busta Rhymes e me vê com raiva Então mano, corra, porque o bom Hades já morreu de Hades Hoje eu tô de hacks e insultou teu Max Agora é nós que domina essa porra Cante, vale, spin, art Pra escrever, é que se foi dormir tarde Acordei muito cedo pra cuspir No vídeo com um esprit, um speedhard Vim de Marte Veloz nessa porra, como se fosse be diesel Incomunicável, invisível Se esses cacos são vendidos como arte Na cova da Vinci, arde Penso que eu sou PC flow, no Miro numa vítima e vou, vou Segui o meu versículo tipo Google, oh Procura minha letra no Google, sou Próprio foda-se, ele me formou, oh Ataca todo mundo, fica mais feliz que Fabio Assunção Quando chega sexta-feira Oh, oh Eu sou todo igual facão Carrego o carro em seu nome Bota essa bunda pro alto Chora e me mata de fome Faltam tatuar meu nome Vez que esse rabo tem dono Eu não faço e não consegui Me vejo raça de fogo na estrada Não confio nem no cast Vou confiar que nunca me deu nada Tudo que eu quero, uma Google, got it Yeah, private party Yeah, racks on pop Yeah, sem maldade Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Down close No face, chain, brilho, drop Yeah, trust nobody All eyes on me Little like a dog, nigga Little like a boss player Cause even getting hot Hey, hot So much trouble in the world, nigga Ain't nobody feel your pain The world's changing everything Time's moving fast My girl said I need a race alone when she lands Don't believe my woman and my pistol with my chute Sem querer ser escroto Me tirar de boy Mas eu vim desconto Faz sempre desconto Seu máximo ainda é bem pouco decidida Meu pior nessa track pra não ficar tão acima dos outros Seu caminho trace na minha mente em traste Compreender que há um ano eu morri, renasci Não importa seu gasto com bíblia, puto ou renasci Isso só pertence a mim pra esses mini-me Se esperem em mim Then I'll speed fire Yoga fire Yoga adversários em questão distante Se tornou retrato sem instante Sigo incomunicável, indestrutível e irresistível No que faço assim me tornando intacto Ao pior me adapto te deixando inapto Enquanto rimas capto lá, pto rápido Pico e fique seus, faço qualquer hits Meus frito, seus neurônios Não irrite seus, não me imite, não existe Eu não se julgo, rei, detraso-se pra eles É cartilagem, até a ver pra pig Deu, foda-se, esse palpite Eu nada pão pelo, nós tapelo Hello Kitty, hello Q E que nunca mais palpite seu Glória e me implora e me ignora Quero que seu fim fique nobre Fique sobre, sou um bastardo Inglória, eu ingloria, me implora Eu quero vir óbvio Vejo páginas de rap Fazendo fake news Eu paro e penso o tipo Nunca antes nem agora Páginas vazias preencheram livros Remissos pequenos de letras Piúdas facilmente eu me livro Quero minha corrente, minha conta corrente Mas não quero viver no inferno em que vivo Sem refrão, bitch Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Tudo que eu quero, my boo-boo got it Yeah, private party Yeah, relax no party Yeah, sem maldade Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody A whole lot of styles Can't even pronounce the name You ain't got no style See you on my Instagram I be rockin' it like it's fresh out the pan Only when I'm takin' pics I'm the middle man Walk, talkin' like a boss I just lift a hand Three million cash Call me Rain Man Money like a shower That's my rain names And me all in black Like it's gangland Stick to your bitch Like it's spray tan Uh, mister what kind of call Yeah, in the city Learn my name Nigga, I ain't gotta say Taste She can get a taste She can get a taste I'm gonna ask you Can't get a taste As if I got a taste Dad Dizem que eu sou Mike Port, dizem que eu sou Mike Port, dizem que eu sou Mike Port, dizem que não sai de lá. Dizem que eu sou Mike Port.